A ideia de fazer esse encontro foi de uma conversa com uma delas, que é a Bruna Castro, que já é blogueira, que já tem um blog super chique com a Babi, ela é super conhecida. E como eu trabalho com presentes, a ideia surgiu do Amigo Culto, final de ano, reunir várias blogueiras, várias meninas formadoras de opinião. Então a gente queria aproveitar e juntar a loja, que tem variedades, presentes e decoração, e fazer um Amigo Culto e chamar os seguidores. Na verdade o objetivo era só fazer o Amigo Culto, e a gente foi idealizando a ideia de chamar os seguidores para ver também, tem um termômetro de ver se a gente pode fazer um encontro, se a gente pode fazer uma segunda edição. Quando a Ju, da Leju, me convidou para esse evento, eu achei que pudesse ser uma coisa muito interessante, que eu nunca tinha visto. É legal conhecer outras bloggers, é legal ver que outros bloggers existem, que a gente pode se inspirar, que a gente pode, quem sabe, fazer amigas também nesse meio, mas que são parceiras de profissão acima de tudo. Sempre respeitando o trabalho uma da outra, e eu acho que foi bem legal a iniciativa, gostei muito. Essa oportunidade aqui é sensacional, porque em Manaus nós somos várias, diversas, cada uma com seu estilo, cada uma com seu perfil, com seu público. e poder conhecê-las um pouquinho, é fantástico. É um network, é agregar pessoas, valores, conhecimentos e oportunidades. Foi fantástico. Eu conheço um pouco as blogueiras, então esse evento foi ótimo para eu conhecer um pouco mais desse universo da blogosfera Mona Laura, e eu achei super divertido, foi muito proveitoso. Muito obrigada pelo convite, viu galera? Gostei muito. Foi muito legal reunir as blogueiras aqui. Eu já conheci algumas, algumas eu conheci hoje. São todas lindas, maravilhosas, todas com o propósito de ter um blog muito bacana. Então, é, fomos legal mesmo, adorei. Eu acompanhei o blog super chique, já tem um ano, acompanho elas. Eu comecei a ser fã através da minha amiga Isabela, ela é irmã da blogueira Bruna Castro. Eu me apaixonei pela história, a motivação que a Bruna passa por seus stories. Elas nos ensinam a vencer, a lutar pelos nossos sonhos. E o meu maior incentivo foi esse. Já tem um mês que eu conheci a Bruna pessoalmente, ela não a havia conhecido pessoalmente. E no momento que eu a conheci, verdadeiramente, eu tive a ideia de criar um fã clube. Porque eu falei, cara, um dia para mim ela vai explodir, eu quero o meu privilégio de ser a primeira a criar um fã clube para elas. Isso que foi o motivo que me levou realmente a criar. Eu sou um fã clube para elas, eu sou um fã clube para elas. Eu sou um fã clube para elas.